Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se vocês puderem compartilhar, se estiverem no Facebook, vai ser bem-vindo ao seu compartilhamento. Lembrando que o BBB não acaba por aqui, ainda teremos o dia 101. E depois de todo esse, como eu posso dizer, todo esse desastre que foi o BBB 23 cessar e ninguém mais lembrar disso, vai começar a Grande Conquista, que vai ser estreada, um novo reality show na Record. Vamos ver se vai render pra caramba. Lembrando que a Record vai tentar meio que tampar o buraco que o BBB deixou no começo do ano. Meio do ano e final do ano teremos a Ilha, a Grande Conquista e a Fazenda. Doideira, né? Record se empenhando muito mais que a própria Globo para tentar fazer reality, que vai querer fazer no limite, que sejamos sinceros. Ficou um tempo fora do ar porque não estava engajando, tentou ir depois do sucesso da Juliette, tentou, eles tentaram refazer pra ver se colocando o Bill Acrebiano iria dar algum engajamento, não deu também. A Globo tá numa situação difícil, hein? Mas enfim, vamos pra mais uma enquete onde tudo indica e agora eu chego a falar e bater o martelo, não tem mais como ter alguma virada, eu no começo acreditava que a Bruna teria uma possibilidade de vencer a Amanda. Mas depois daquele ao vivo, depois do VT, a Amanda literalmente estourou nas pesquisas. E é o que eu quero mostrar pra vocês, mais um giro de enquetes aqui. Acredito que hoje é o nosso último dia, então aproveita. A gente só vai voltar a fazer giro de enquete com a Grande Conquista, tá certo? Enfim, temos lá, Aline, Amanda e Bruna, três participantes que chegaram à final, né? Acredito que no começo do reality ninguém acreditaria que Amanda, Aline e Bruna estariam lá, mas estão. Enfim, o que a gente pode considerar é que a Bruna caiu, ela foi de 17,95 para 16,67, tá certo? Ela caiu, caiu feio mesmo, cara, caiu 2%, ela tinha chegado a 18% um pouco antes do ao vivo, mas depois do ao vivo ela caiu, só pra vocês terem uma ideia, 2 pontos, cara, só depois do ao vivo. A pesquisa de 8,5 agora mostrou que a Bruna ficou fraquíssima. Amanda, mesma coisa, a Amanda tava com 35, subiu para 37, aí eu falei, agora a Amanda cai, né? Agora a Amanda cai, 35, 37, vai chegar ao vivo a Globo, vai jogar um VTzão da Bruna e vai arrasar os corações. Porém foi diferente, o VT foi mais favorável em questão da Amanda. Várias hashtags foram lançadas durante a madrugada a favor da Amanda, e fez com que ela aparecesse aqui no próprio votalhada com 39%. A Aline sendo carregada pelo Twitter, YouTube e Telegram, mesmo assim, tá tendo uma queda brusca de 47, quase 47, né? Arredondando de 47 para 44, isso significa uma queda de 3%, cara. A Amanda subiu 4%, e a Amanda já é favorita nos sites, né? E disparou, ela tava ali grudando na Aline, dava ali raspando e agora dispara. Chegando a 42,75, uma diferença quase de 3 pontos para a Aline. A Bruna caiu, foi para 17%, cara. A Bruna tá muito fraca, ela não tá conseguindo, né? Não tá conseguindo engajar. Lembrando que as casas de apostas, caso vocês queiram fazer o santinho de vocês, está dando zebra máxima a Aline ganhar esse reality show. Ela tava com 7 na proporção de 1, e agora tá com 9 na proporção de 1. Cada 1 real apostado, você tira 9 reais e 20 centavos. Se você apostar 10 mil reais que a Aline vai ganhar, você vai tirar 92 mil reais. Mas a possibilidade disso acontecer é muito pequena. Por isso que as casas de apostas jogaram esse preço lá em cima. Mesma coisa a Bruna, que tava a cada real apostado, uma proporção de 6,60. Ela começou com 21 reais. A cada 1 real você ganhava 21, e agora ela tá 6,60. Tá caindo. Olha lá, 21, 10, 9, 7, 6. Caiu bruscamente. A Amanda tá subindo. A cada 1 real apostado, assim que saiu o paredão, era 10 centavos de lucro. Agora já é 20, dobrou. Tá certo? Mas mesmo assim, casas de apostas, mesmo analisando tudo que acontece nas redes sociais, ela acredita que a Amanda perder hoje é uma zebra muito grande. A cada voto que tá saindo, a grande chance é tá indo mais pra Amanda do que pra Bruna e Aline, cara. E vendo as redes sociais e as parciais, é isso que tá se consolidando. Mesmo a Bruna, nas parciais do Instagram, tendo uma forcinha, né, com 35% e a Aline com 15%, a Amanda tá com 49, cara. E esse 49 aqui é o que vai deixar a Amanda, né, forte pra cacete, véi. Se ela chega a 48, 47, 46, 45, a Amanda é campeã. Tá certo? Pra isso, pra que ela perca esse favoritismo, e ainda como é hoje o resultado, pra ela perder esse favoritismo, ela tem que falar alguma besteira, ou acontecer alguma coisa que derrube ela para 43, 42. E aí sim a gente teria uma possibilidade da Bruna virar o jogo. Mas não, gente, isso, pelo que tudo indica, não vai acontecer. É quase impossível isso acabar acontecendo, tá certo? Porque a Amanda tá dormindo agora, você abre o Globo Play e ela tá lá. Dormindo, tá tranquila, já sabe que vai ganhar o prêmio mesmo. Enfim, próximo é a parcializada, mostrando que a Bruna, mesmo fraca, ainda se mantém nos 20%. A Amanda, aqui no parcializado, está com 44. Se ela chegar a ter 40 por aqui, eu acredito que algumas dessas duas podem até roubar o prêmio dela, tá certo? Mas, né, vamos ver. Se a galera desistisse da Aline e começasse a votar na Bruna, teríamos chance. O problema é que o público tá muito dividido, a galera não quer largar o seu campeãozinho, tá certo? Se fosse uma questão estratégica, a gente não quer que a Amanda ganhe. Então, todo mundo votaria na Bruna, porque ela tem mais proporção a vencer e virar o jogo por questão das suas redes sociais, tá certo? Mas como a galera tem uma parcela que quer que a Aline ganhe por conta da representatividade, a Bruna ganhe por conta que ela não foi planta no jogo, e outra, a Amanda, por conta de ser favorita, o jeito dela, de ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa engraçada, uma pessoa que fez muitas pessoas darem gargalhadas e tal, como o cara de sapato diz. Por isso temos um resultado tão parelho assim. Os 20% querem saber sobre jogo, né, o que você apresentou no jogo. Os 35%, militância de representatividade. E 44%, né, aquele personagem que você gosta. Por exemplo, Pedro Scubi. Não jogou, mas gosta. Enfim, temos aqui a apuração BBB. Afinal, temos 43% a Amanda, Bruna 33% e Aline 23%. Aí, cara, se a galera desistisse da Aline e votasse na Bruna, a Bruna ganharia o programa. Mas o Hans é tão grande também na questão de rejeição. Eu acredito que a pessoa mais rejeitada aqui é a Bruna, cara. A pessoa que tem mais rejeição. Acredito que grande parte do público que tá votando na Aline não gosta da Amanda, mas não gosta mais da Bruna e prefere ver a Aline pegando o segundo lugar e a Bruna no terceiro lugar e ver a Amanda sendo campeã logo. Porque sabem que se continuarem votando na Aline, a vitória da Amanda é eminente e quase impossível de reverter. Gente, lembrando, eu não tenho, como eu posso dizer, favoritismo nessa final. Pra mim, tanto faz como tanto fez quem ganhar. Quem ganhar, acredito que chegamos ao ponto que, eu vou ser bem sincero com vocês, duas dessas pessoas foram plantas e uma não jogou de uma maneira correta. E na reta final começou a pisar muito na bola. Inclusive com o Cesar Black. Vocês se lembram que ela, a Aline e a Amanda começaram a gritar machista, machista, machista? Pra mim aquilo foi, né? Enfim, acho que a galera literalmente afundou o fundo do mar com aquela repescagem e deu no que deu. Enfim, acabou de sair uma parcial há 10 minutos atrás da Advinha Parciais. E temos a Amanda subindo para 60%, a Bruna ficando com 21% e a Aline com 19%. Mesmo que se a gente pegasse a porcentagem da Aline e dobrasse, não ia chegar na Amanda. E se a gente pegasse e dobrasse a porcentagem da Bruna, não ia chegar na Amanda. E se a gente misturasse a Aline e Bruna, não ia chegar na Amanda. Cara, surreal a força que a Amanda está tendo nessa resenha, tá certo? A bichinha está forte demais, eu acredito que a gente já pode bater o martelo. E não seria um erro nosso, um erro técnico dizer que a Amanda é campeã e não tem mais o que fazer. Não tem mais desfeixe, não tem mais treta, não tem mais o que acontecer pra tirar esse favoritismo dela. Esperei que o Ao Vivo ontem com o VT fosse entregar o prêmio nas mãos da Bruna. Boninho falou, já chega, já deu de passar o garfo pra empurrar a Bruna pra final. Tamo junto e voltamos mais tarde com mais vídeo. Comenta aí quem você quer que seja o seu campeão. Não se esqueça de compartilhar também aí no Facebook. É nóis!